Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Eu tenho pensado, eu tenho pensado em tudo e mais alguma coisa Se eu como, se cozinho, se lavo ou se parte a loiça Mesmo que ela grite, ela não espera que eu a boiça Se a vida é para estar num sítio, porque é que a nossa baloiça Boiça, aquela energia que eu desgastei As palavras que eu lhe dou já não são tema para ninguém E agora as nossas conversas é só, então está tudo bem Ya, comigo vai-se andando contigo Ya, também não me convém fazer birrinhas Sei bem que não me trai, mas se ela arruma eu desarrumo Se eu entro ela sai, sinceramente onde vai? Não sei, deixa a bazar Já não somos um casal, mas curtimos-te acasalar Eu gosto dela, ela gosta de mim, mas custa afirmar Mas há bala de vivermos assim Começo a chorar, não sei se há muito para contar A nossa vida é um duelo Quer ter um céu em cor de rosa, eu tenho teto amarelo Quero ser uma lady, mas mano ela é uma lady Apesar de ter um DILAS e querer ter um SLAIM SHAKE Quando nós os dois estamos tranquilos no quentinho Está uma maravilha, mas quando ela vem com o P.E.K.A. P.E.K.A. Paz-te à vista, filha da confiança Para o amor, do amor para a discussão Quero eu fazer mais trado e dás-me um carrinho de mão Tá maluco ou o quê? Deixa de sofrida, até podia dar outra cor à tua vida Mano, não sejas agressiva Sinta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Não sejas agressiva Sinta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Pensa que se eu ficar sozinho sou solteiro e mau rapaz Que vou dar um passo para frente mas vou dar quadro para trás Tanto faz, para ela nós não temos solução Diz que só saio, que só bebo, que só fumo Tem razão, mas se me dá satisfação O que é que eu posso fazer se o ódio vai crescendo E a vontade não Nunca fui santo nem nunca fiz a primeira comunhão A primeira palavra do dia acaba sempre em palavrão Não é para estar armado, é mau, mau Para mim não convém Vem, baby, dás um tchau, tchau Para mim dá-se bem, bem Usado em buzine mas ao menos pago ao chofer Não sou unhas pintadas que constrói uma mulher Nunca precisei de ser pirotécnico para levar os pneus Cada vez que tira a roupa é desatirar o chapéu Ela quer uma balada, só imagino no creu Mal consigo levá-la ao colo, quanto mais levá-la ao céu Cultivei muitas vezes, lhe acolhi Duvidei mas eu nunca a dividi Porque no meio daqueles lençóis Entre as almofadas são mordidas nos ombros e costas arranhadas E eu fico na duvida se tem tudo ou não tem nada Que eu quero corpo descoberto mas boca bem tapada Psss, muita calma, muita calma querida Agora sim podes ser bem agressivo Podes ser bem agressivo Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Não sejas agressiva, senta-te e respira Ainda agora entraste e estás a pensar na saída Pensei que a relação fosse para ser dividida Mas isso é mentira, isso é mentira Sim, isso é mentira Não sejas agressiva, isso é mentira Isso é mentira, isso é mentira